Eu sinto que, no mundo corporativo, as pessoas sempre estão buscando um novo. Querem buscar o novo, querem buscar a Singular Art University, o Peter Diamandis, o Werker Weill. E, às vezes, eles esquecem as raízes. E muitas empresas se dão muito mal porque acabam focando. É que nem você construir um prédio sem as fundações. Eu vejo muitas empresas sendo construídas hoje, startups, novas empresas, com muito cosmético em volta. Com tecnologias, com robô, em três vezes, mas sem raízes. E eu acho que as raízes são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E o Peter Werker foi, é o pai da administração moderna, e ele criou uma gestão baseada em raízes. Você estabelecer raízes fortes da empresa para você poder ter sucesso por muitos e muitos anos. E o mais incrível é que, enquanto o pensamento de muitos dos gurus da administração ficaram obsoletos, do Peter Werker, ele continua brilhando. Até hoje não existiu uma única pessoa no mundo que contestou uma única ideia do Peter Werker. Então eu tive esse privilégio de conviver com ele durante tantos anos, que eu achei que eu devia desenvolver um workshop, uma apresentação dele, que é uma apresentação um pouco mais longa, porque são muitas ideias. Ele escreveu mais de 40 livros baseados nos principais pensamentos. Então eu fiquei, durante seis meses, eu fiquei mergulhado em todas as teorias e pensamentos e ideias do Peter Werker, e procurei fazer uma curadoria e organizar em temas, em todos os temas da administração. E a partir daí a gente desenvolve uma conversa bem interessante no que eu considero mais importante para a empresa, que é a criação de raízes fortes, fundações fortes, para que qualquer empresa e profissional possam crescer. Legenda Adriana Zanotto